Salve loucos por filmes! Pra quem fala que Sullivan do Monstro S é a não dar medo, confira esse vídeo que encontrei na web. É de assustar. Confira depois da vinheta. E não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like. Vamos lá! Não esqueça de se inscrever. Não esqueça de se inscrever. Não esqueça de se inscrever.